Boa tarde galera, esse vídeo eu vou falar sobre a Somália, que fica localizada numa região conhecida como o Chifre da África e seu território é banhado pelo Oceano Índico e faz limite com a Etiópia, no Noroeste, com o Tibi, Jube, ao sul e ao sul com o Quênia o território da Somália foi dominado por diversas nações europeias, como portugueses, ingleses, franceses e italianos seu idioma oficial é o somário e o árabe, mas também há falantes da língua portuguesa, inglesa, francesa e italiana Todavia, e é importante observar que a Somália ficou independente em 1º de julho de 1961 e convive até hoje com constantes guerras civis, decorrente de um passado de história de guerras civis, rixas privais e tem sede de organizações terroristas como a do Al-Qaeda, do Osama Bin Laden e é uma população majoritariamente de homens em que a traição de mulheres é punida com o apedrageamento dela e do pai dela e homossexuais e ladrões são também são assassinados por pessoas que realizam, são executados em praça pública, ladrões e homossexuais. De acordo com o Banco Mundial, mais da metade da população da Somália vive com menos de 1,5 dólares por dia A taxa de mortalidade é de 106 óbitos por cada mil nascimentos O analfabetismo e a desnutrição atingem muitos na Somália A economia, por constantes guerras, fez com que a indústria não desenvolvesse na Somália E 40% do produto bruto do país é composto de dependentes da agricultura agropecuária E é o país com a maior criação de camelos Atividade exercida por pastores rômades Dados da Somália Extensão territorial 637.657 Local África, capital Mogadisso, clima árido, tropical governo de transição formada em 2004 Dividida a administração em 18 regiões Idiomas oficiais árabe, somário, oficiais em inglês e italiano Regiões islâmicas 98,5% Outras 1,5% População de 9.133.124 habitantes 45.291.30 homens E 46.603.494 mulheres Composição da Somália 98,3% de árabes 12% de plantos 0,4% outras denominações Uma densidade demográfica de 4,3 milhões de habitantes por metro quadrado Taxa média anual de crescimento populacional 2,3% População residente em área urbana 36,97% População na área rural 63,3% Esperança de vida Expectativa de vida 47,5% Taxa de mortalidade 107 óbitos a cada mil nascimento Domicílios com acesso a água potável 29% Domicílio com acesso à rede sanitária 23% Moedas Xilin, Somalo Produto interno bruto 5,5 bilhões de dólares Produto per capita 291 Relações exteriores com o exterior Banco Mundial, FMI, ONU, UEA Esses são basicamente alguns dados aqui sobre a Somália Que é um país que ainda vive em constante guerra Portanto, não teve como a indústria desenvolver no território da Somália E por isso é um dos países que atualmente concentra É um dos maiores índices de miséria extrema em todo o mundo Sendo que os países africanos são os que mais concentram miséria extrema em seu território E a Somália é um exemplo negativo Por conta de rígidas tribais históricas E por isso o país não conseguiu desenvolver uma indústria competitiva E é o que é hoje E no mais galera, espero que todos tenham gostado Dê um joinha da joinha Compartilhe esse vídeo nas redes sociais Para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV E fiquem